Tudo bem, tudo bem? E aí, gente? Sabadona, gente, nesse fim de tarde desse sábado maravilhoso que eu consegui fazer várias coisas Estou indo nesse momento para as estações JC Doçuras Sim, gente, eu não vivo só de Bolsa Família, eu sou autônoma e trabalho com festas Nesse momento, a única bolsa que tem ali é a massa do crepe que estava na minha casa, no freezer Porém, agora eu vou passar na casa da minha irmã Jéssica para poder buscar o restante das coisas Balcões, a bolsa e tudo mais, tá? Mas eu vou mostrando tudo para vocês Quero que vocês fiquem por dentro de tudo do meu trabalho Da minha vida acompanhando tudo, né? Da minha vida, como é que eu faço com o Miguel, tudo Agora eu quero que vocês conheçam um pouco mais do meu trabalho também Que eu faço tudo com muito carinho Eu não tenho carro, então eu sempre pedimos o frete ao cliente, tá? O cliente já até pagou, a minha cliente já pagou o frete Já fez o Pix aqui na conta do meu padrasto É ele que leva, ou outro rapaz também, tá? Mas aí a gente sempre paga uma pessoa porque a gente não tem carro Eu e minha irmã, por enquanto, não temos carros Então a gente paga o frete, alguém para estar levando as estações Porque não tem como levar de ônibus Porque tem os balcões também que não tem como transportar no ônibus, né? E é isso aí, gente, vamos que vamos Vou mostrar tudo para vocês Fiquem ligadinhos aí, tá? Espero muito que vocês gostem Estão se inscrevendo, já vão dando like E ativando o sininho das notificações, tá? Já estou chegando aqui para poder pegar as coisas E vou falando com vocês Chegamos aqui já A Jéssica já colocou as bolsas aqui fora E o Antônio está guardando as coisas aqui no carro É só essa mesa que vai? É, só essa mesa Hoje não vamos utilizar balcão Hoje vai ser a mesa, tá, gente? Porque vai ter, no caso, duas estações A gente vai colocar as duas na mesa, tá? O carro é de passeio Para vocês, ó, cabem tudo direitinho Poderia até mais outras estações também Que apertando aqui no vídeo Aqui no canal mesmo já tem vídeo De diversas estações nesse carro Olha como está ficando o carro Agora falta só a última bolsa E prontinho, partiu Todo abastecido Já estamos junto à minha festa A estação lá vai começar às seis horas Nesse minuto são quatro e cinquenta da tarde Vou chegar com antecedência Dá tempo de arrumar tudo com calma Isso, gente Enquanto eu não chego lá Vou relaxar um pouquinho Vou descansar Porque a pessoa está cansada, tá? Mas, graças a Deus Oh, meu Deus do céu, gente As mesas viraram aqui Aqui onde eu moro não tem buraco, tá? Lá nem tem buraco Mas aí eu vou descansando aqui um pouquinho Até eu chegar no local da festa Quando eu chegar lá Começo a arrumar tudo E aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? Gente, para vocês que não conhecem Essa aqui é a estrada do Arsenal Estamos chegando a Tripabó Em quatrocentos metros Mantenha-se à esquerda na bifurcação E siga as indicações para Niterói, Rio de Janeiro Esquerda na bifurcação Esse ladinho aqui São para as pessoas Que vão para o centro de São Gonçalo E esse aqui São para as pessoas Que vão seguir para o Rio Centro do Rio 500 metros Pra Niterói Pegue a rua Visconde de Santarém Rio de Janeiro Menos 104 Prontinho Agora já estamos Em Tripabó Se vocês escutarem Uma mulher falando, gente É a mulher do GPS Tá? Que o GPS Está aqui no meu telefone Dois mil anos depois Cheguei aqui no local da festa É bem na principal hoje, olha O local da festa será aqui, ó E a principal está aqui Esse sentido aqui vai para Niterói Rio de Janeiro Tá? É uma via bem transitada Olha só Isso, deixa eu descarregar Aqui o carro Vou pegar aqui as bolsas E vou levando lá para dentro Tá bom? Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Olha aí Toy me ajudando Trazer a mesa A bolsa Eu também já trouxe Algumas coisas aqui Coloquei tudo aqui no cantinho Muito, muito obrigada Que Deus te abençoe Gente, olha essa mesa Super prática Vocês viram o que coube Dentro do carro Eu paguei o valor dela 220 reais Ela arma todinha Olha isso Agora é só virar Eita Gente, a mesa aberta Ela mede 2 metros 2 metros ela tem Agora vou começar a arrumar aqui Vou apoiar Vou começar a arrumar aqui as coisas Vou tentar apoiar o celular aqui em algum lugar Para poder vocês conseguirem ver Como eu vou colocar Depois eu vou mostrar para vocês A toalha que eu tenho sublimada Da estação também É personalizada Gente, por aqui está tudo arrumadinho Eu não consegui mostrar para vocês detalhadamente arrumando Porque não tinha onde apoiar Mas eu vou falar para vocês tudo aqui Olha aqui Essa daqui é a nossa pipoca turbinada A nossa pipoca turbinada Ela acompanha queijo ralado Bacon Paçoca As caldas de leite condensado Moranga e chocolate Ela é feita na hora E é despejada aqui Ah, e aqui está o salzinho Guardanapo E o saquinho da pipoca E aqui eu vou colocando Quando ela estiver prontinha Para poder as crianças ou adultos ir pegando Aqui são os recheios do crepe Os doces são Banana com canela Goiabada Calabresa Azeitona e milho Frango Carne seca Queijo minas Queijo e presunto Tomate e cebola Ainda vou cortar Para poder colocar aqui E tem chocolate também para o doce, tá? Nossa máquina está aqui E assim ficou a nossa estação de crepe Tá? Assim ficou a nossa estação de crepe Já estou prontinha aqui, gente Aguardando a festa começar Está tudo prontinho Como eu mostrei para vocês Essa promoção Vou falar para vocês, gente O valor dessa promoção para vocês O valor é R$300 Crepe Mais a pipoca turbinada E o frete por fora O frete desse local aqui Foi R$50 Tá bom? Então tudo O valor da estação Deu R$350 Nós aceitamos cartões Parcelamos Para as pessoas que moram em Niterói Que queiram fazer orçamento Também é só chamar a gente Na página JC Doçuras Que lá nós tiramos todas as dúvidas Temos outras estações Podemos montar o combo Da forma que vocês quiserem Gente, vou estar encerrando Esse vídeo por aqui Porque a iluminação aqui Não vai ajudar muito no vídeo Vai ficar péssima a qualidade do vídeo Então eu vou encerrar por aqui Mas espero que vocês tenham gostado De acompanhar Foi pouquinho Foi rapidinho Mas eu pude mostrar Mostrar para vocês Como a gente vem Como é transportado as estações E um pouco Mostrar também A estação já arrumada Tá bom? Depois em outro vídeo Quando for uma festa de dia Eu mostro para vocês A gente trabalhando E eu estou trabalhando sozinha hoje Eu não tenho ninguém Para poder me ajudar Então eu não vou conseguir filmar Na hora do preparo Tá bom? Um beijo Fiquem todos com Deus Tchau Até o próximo vídeo E se inscreva no meu canal